Antes de iniciar esse vídeo pessoal, estou disponibilizando aí na descrição o link do meu Facebook que está passando aí minha página. Não deixe de me seguir lá que eu coloco lá conteúdos legais sobre séries, animes, games e coisas toda semana. Não se esqueça de me seguir, mas vamos ao que interessa. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Ricardo Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo na Casa do Nerd. A gente vai falar hoje sobre Fire Force, esse anime que tem personagens com fogo nas mãos, nos pés ali, poderes fantásticos, basicamente isso. E mulheres ali com posições, cenas ali que favorecem a gente, que é meio safadão, mas bora que interessa pessoal. Esse anime é muito bom, gostei muito dele, estou gostando, assisti a primeira temporada, vale muito a pena. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas segunda temporada parece que está garantida, a gente não pode confiar ali nos japas, né? Que ele é meio doidão, mas estava lendo vários blogs ali, várias notícias, parece que para 2020 já agora ou 2021. Creio que 2020 aí está lançando para a gente, chegando quentinho. Outra notícia que a gente veio passar, se tem dublado o legendado, infelizmente ainda não tem nenhum estúdio que está fazendo a dublagem dele. Brasil está uma bosta, eles não estão ajudando a gente em nada, não quer dublar nada, mas como talvez você está procurando dublado, vou disponibilizar dois links aí embaixo, do primeiro e segundo episódio. Não sei se vai estar aí, né? Porque você sabe que desbloqueia tudo, mas tem os dois primeiros episódios para você assistir. Se você não assistiu, confira, se você já assistiu o anime, confira a dublagem, deixe nos comentários o que você achou. É uma opção, saindo mais episódios eu estou postando pessoal, tem legendado também aí, outro link na descrição, coloquei para vocês. Infelizmente não tem na Netflix, não tem na Cushcrow, não tem nenhum lugar. Isso aí estava caindo muita gente, infelizmente a gente vai ter que ver de forma pirata, olhei na Cushcrow ali, parece que não tem mais, eu acho que tinha. Não sei por que se acabou a licença, tudo não tem. Então vão fazendo da forma que tem, tem o link aí embaixo, se você não gosta de pirata, procura, deixa aí nos comentários, antes que você consiga assistir de forma oficial. Eu não achei, não recomendo, mas a gente tem que assistir anime pessoal, que é bom demais, esse anime vale a pena ver as mulheres ali fora do comum. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de o que? Se inscrever no canal pessoal, se você se inscrever, você me ajuda, você me ajudando a produzir mais vídeos pessoal. Porque a gente tem que crescer nessa plataforma, divulgar esses animes fantásticos, esse quadro informativo, eu estou postando aí toda semana, trazendo opiniões, onde assistir segunda ou terceira temporada de algum anime. Então deixa nos comentários também, o que você acha desse anime, se você gostou, não gostou, se no começo achei meio ruim, poder de fogo e tal, mas depois você assiste é muito bom. Fora aquelas carinhas que a gente vê de longe ali, e não aparece o rosto do personagem quando está meio distante, eu não gostei também não. Essa é uma opinião que eu estou falando que eu deixaria nos comentários, então deixa a sua também embaixo e o like. E até a próxima, o que? Valeu!